O abuso sexual de crianças é um problema de saúde pública, o segundo tipo de violência mais praticado no mundo. Uma em cada quatro meninas é abusada e, em 90% dos casos, o agressor é alguém com quem a vítima convive, o que torna as crianças alvos fáceis dos abusadores. Essas informações foram repassadas aos vereadores nesta quarta-feira pela psicóloga Jennifer Tavares, do Instituto Desenhando Sorrisos, que participou da Tribuna Livre. O convite especialista foi do vereador Colpani, autor de proposta de lei que tramita na Câmara Municipal e cria o projeto Escola que Cuida, para prevenir a violência. A psicóloga defendeu a aprovação do texto e o ensino às crianças de habilidades que ela chama de autocuidado e autoproteção. Jennifer afirmou que ainda existe um tabu em relação à sexualidade e que são necessárias estratégias diferentes para melhorar as estatísticas. Defendeu a participação das famílias, que haja mais diálogo sobre os corpos das crianças e de quem pode tocá-los. O Escola que Cuida prevê que pais, mães e professores sejam capacitados e saibam identificar possíveis sinais de abuso. Os conhecimentos seriam transmitidos pelos professores de maneira lúdica, para que os alunos aprendam a diferenciar toques apropriados e inapropriados, onde e como procurar ajuda. Tem mais informações sobre este assunto lá no nosso site.